Olá meus amigos, a comunidade está em guerra, um youtuber falando mal pro outro, a minha opinião ele tá com medo, tá com medo do que? Teve uma treta nos Estados Unidos, teve demissão na machinima, o cara postava um vídeo, passava dois minutos, tinha 100 mil likes lá, peraí, isso não é possível? E era de uma vez, eu fiz um vídeo e eu dei nome aos bois, o que eu tinha pra perder eu já perdi, então agora que se dane, as pessoas merecem saber, os fãs desses canais, inscritos aí, que acompanham esses canais, merecem saber, eu vou contar tudo, ator da Globo, polícia, até suicídio. É obrigação dessas pessoas que seguem, saber do que aconteceu.